Olá pessoal, bom, meu nome é Rodrigo Cardoso e eu vou mostrar aqui pra vocês um teste sobre os aplicativos de Light Meter ou Fotômetro que o pessoal desenvolveu aí pra smartphones. Nesse caso aqui eu vou mostrar os aplicativos que eu instalei pra iOS, pro iPhone, e eu começo mostrando pra vocês esse aplicativo aqui que é o Light Meter. Bom, como que eu fiz esse teste? Coloquei aqui atrás o meu cartão cinza, pra que todos os testes tenham o mesmo padrão de iluminação. Eu travei os três aplicativos em ISO 100 e velocidade 1x60 e ele me dá a abertura aqui, só pra vocês terem uma ideia, se eu mudar o ISO pra ISO 60 ele já vai mudando ali, ele deixa travado. Então com o ISO 100 1x60 ele me deu a abertura de F4, então vamos comparar isso com os outros aplicativos também. Bem, eu tenho aqui também o ExpoJure, que da mesma forma eu travei ele com o ISO 100 e velocidade 1x60, ele tá me dando a abertura de 5. Eu tenho mais um aplicativo aqui, que também se chama Light Meter. Esses três aplicativos são gratuitos, você pode encontrar ele na App Store. Esse aqui eu também travei em ISO 100 com 60, ele me deu uma abertura F de 4.8. Bom, o que a gente pode ver com isso aí é que nenhum deu uma medida exatamente igual, mas ficou em torno de 4.5 a 5, o que já é um auxílio bem grande, principalmente o pessoal que fotografa com analógica, não tem fotômetro. É uma mão na roda, de verdade. Bom, é isso aí. Tem outros aplicativos, por exemplo o ExpoJure aqui também, só que ele ao invés de medir a luz pra você, ele já te dá uma série de setups já prontos aqui. Com velocidade, ISO, por exemplo, eu tenho um pôr do sol, os últimos 5 minutos do sol no horizonte, ele já me fala. Um Sunset eu preciso de uma abertura 5.6, um 125 com ISO 100. Um outro exemplo aqui, eu quero fotografar a França, o arco de um triunfo. Então, ó, ou achamos ali Z, abertura de 2, 1, 125 e ISO 100. Então ele já tem aqui uma série de presets aqui. Ó, ele é bastante, ó, vou fazer um retrato com flash de 150 watts a 5 pés de distância. Então ele já me dá uma série de informações. Bacana, espero que tenha ajudado vocês e depois posto mais vídeos aí com outros aplicativos pra celular. Até logo. Tchau.